Um Volkswagen Voyage capotou nessa manhã na RO010, pouco depois da entrada da linha 192, por causa de um desnível na pista. O motorista perdeu o controle do carro que saiu da pista e capotou, ficando de rodas para cima. O carro ficou bastante danificado, mas o motorista conseguiu sair ileso. A polícia militar compareceu ao local, apenas para as providências de rotina. O trânsito não precisou ser interditado e nem o motorista de socorro médico.